Por que Washington é a capital dos Estados Unidos? Quem criou Washington DC e por que a cidade tem esse nome? Afinal, quem foi e por que ele é tão homenageado na cidade? Terra daquela que já foi a maior obra do mundo, até criarem a Torre Eixo. O que fazer, aonde ir melhores restaurantes, onde se hospedar, e claro, a história dessa cidade, que tem tudo a ver com a história da fundação dos Estados Unidos, eu conto pra vocês no vídeo de hoje. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, que esse vídeo vai ficar sensacional. E começamos a nossa aventura passeando pelo National Mall. O que é o National Mall, Estevito? O National Mall é um circuito de 3 quilômetros caminhando em linha reta, onde a gente vai encontrar cerca de 20 monumentos incríveis. E o primeiro deles está aqui, bem atrás de mim. Famosíssimo Capitol Hill, ou o Capitólio. Esse aqui é basicamente o Congresso dos Estados Unidos. E ele engloba a Câmara Alta, integrada pelo Senado, e a Câmara Baixa, que é formada pelos deputados. E tu vai ver que tudo aqui em DC é suntuoso, tá? Esse prédio aqui, por exemplo, o Capitólio, ele tem estilo neoclássico, e a primeira sessão realizada do Congresso foi aqui dentro, em 17 de novembro de 1800. E as principais decisões políticas, né, discussões políticas, passam aqui pelo Capitólio americano. E claro que também passa o quê por aqui? Várias séries legais, como House of Cards, Scandals, Homeland, séries de comédia, e até um monte de coisa aconteceu e passou aqui pelo Capitólio. E mesmo em reforma, ele é a coisa mais linda. E aqui dentro tem ainda a Library of Congress, que é a biblioteca do Congresso. Dizem que tem mais de 150 milhões de itens catalogados aqui, entendeu? Vou deixar umas fotos de como é belo esse lugar. Olha só, tá aí, você põe na tela, coisa linda, né? Agora, mais lindo é a vista que a gente tem, olhando aqui, ó, na minha frente. Bem na nossa frente, a gente vê aquele obelisco gigantesco em homenagem a Washington. Mas por que Washington? E por que tudo aqui tem a ver com esse tal de Washington? É muito difícil a gente falar da história de Washington DC, sem falar da história da independência americana. Isso porque quando os colonos americanos começaram a ter pequenos probleminhas com o pessoal lá da Inglaterra e começaram a batalhar pela sua independência, que foi acontecer em 4 de julho de 1776, eles não tinham uma capital. Porque os Estados Unidos ainda não eram um país. Somente em 1776 que ele se torna independente. E tudo que rolava, rolava principalmente na região da Filadélfia, de Nova York, mas não havia uma capital fixa. Então foi aí que o primeiro presidente norte-americano, George Washington, criou uma cidade chamada Washington DC. Então após muito debate ter acontecido, em 1792, eles começaram a construção de uma cidade feita para ser a capital do país mesmo. Sabe igual a gente tem Brasília, que foi feita lá nos anos 60, só que essa cidade aqui foi feita há muitos e muitos anos antes, no finalzinho do século XVIII. E ficou pronta em 1800, quando oficialmente o governo americano sai da Filadélfia e vem totalmente aqui, para Washington DC. E como esse distrito aqui não existia, ele foi feito em terras cedidas por Virginia e Maryland, que são dois estados norte-americanos. E eu estou amando que DC é cheia de história. Assim que a gente sai do Capro Hill, a gente já vê esse memorial aqui, o Leicester Memorial, com este lago belíssimo aqui. Lá está o Obelisco, o monumento a Washington. E atrás de mim está o Jardim Botânico dos Estados Unidos, que é muito legal. Mas eu não vou entrar lá, né gente, porque eu não vim aqui para ver a planta. Mas e qual é a melhor região para você se hospedar aqui em DC? Washington DC é uma cidade relativamente grande em espaço, apesar da população não ser tão grande, tem mais ou menos uns 600, 700 mil habitantes. Aqui é uma cidade bem espalhada, mas por ela ser planejada, é muito facinho de você se locomover, de fazer tudo. Eu sugiro, se for a sua primeira vez aqui em Washington, que você se hospede na região do National Mall. Agora, se tu tiver muito tempo aqui em DC, tipo mais de dois ou três dias, aí tu pode também pegar um hotel, algum outro lugar na região de Georgetown, que a gente vai conhecer, que é bem gostosinha. Ficar também no Dupont Circle, que é uma região boa também. Eu estou aqui, ó, nesse Yotel, que é do ladinho do Capro Hill, e do ladinho também da Union Station. Nossa, que cheiroso! Mãe, sente o cheiro desse hotel, vem cá, olha esse cheiro. Que delícia, muito cheiroso! E o mais legal dele, é que eles estão muito bem localizados. Tem uma TV gigantesca, bem grande a TV também. Fazer um tour aqui para o quarto de hotel, um espelhinho. E aqui é o banheiro, deixa eu ver... Ai, que legal o banheiro. Tem um espelhão. Nossa, eu gosto tanto de balcão, assim, coisa green. E o box é de vidro, que aqui nos Estados Unidos, eles adoram aqueles box de plástico. De linha, de plástico. Até o hotel 4, 5 estrelas, eu já vi, eu achei pavoroso isso. Vai ser banido. Isso aqui, eu achei, tipo assim, um dos highlights desse hotel. Você consegue escolher o tom da luz que você quer, por exemplo, para relaxar, para de noite, olha só. Ai, agora eu quero uma vibe mais roxa. Olha só, ele muda sozinho. Olha que demais, a cama aqui é tipo uma execu cama. Olha só. Você controla ela, meu. E se você quiser, ela vira tipo um sofazinho lá atrás, por exemplo, sofazinho. Adorei este hotel. Achei o preço também desse hotel, é super justo para 3 noites, tá? Quem quiser sempre cupom de desconto, dica para reservar hotel, seguro viagem, e principalmente comprar chip de celular, vou deixar um cupom aqui na descrição desse vídeo, tá? Para ajudar você em qualquer viagem, para qualquer destino, não só aqui para os Estados Unidos, tá bom? Aliás, este hotel aqui também conta com roof top, academia, muita coisa legal. Mostrar a academia um segundinho para vocês também, vem cá ver. Chora, meu filho, chora nessa Acades. Olha essa academia, cheirinho de nova, super bem equipada também, tudo o que você necessita, né? Para ficar em forma, durante uma viagem. Garantes e mesmo a correria das viagens, eu estou aqui, sempre prontinho com o meu look da Insider, entendeu? Sempre preparado para quê? Ou para conhecer a cidade, ou para fazer um exercício. Estou aqui focado, porque hoje é dia de braço, então vou fazer um pouquinho de exercício, entendeu? E depois voltar para conhecer a cidade. Eu quero lembrar você, que se você usar o cupom STELANDOZE, você vai ter 12% de desconto em qualquer item da Insider. Camiseta, bermuda, as cuecas novas, as meias maravilhosas. Aproveita, o link está aqui na descrição. Agora, bora continuar assistindo a este vídeo maravilhoso. E ainda tem também um cantinho de hidratação, eu adoro que aqui é tudo contactless. Então, bem higiênico. Esteiras, adoro o remo, eles gostam muito de remo nos Estados Unidos. Tem um restaurante o deck 15, tem também o café da manhã, chama-se Art & Soul. E aí a gente veio já tomar um cafezinho da manhã nele, tem muita coisa gostosa. Vou até mostrar para vocês, eu pedi um avocado toast, está bem gostoso. Minha mãe pediu uma french toast também, está bem bonita. Vem com uma saladinha, é bem farto. A maioria vai ser de 15 a 20 dólares o café da manhã aqui. E aí, eu te vi convertendo, você para, você para de converter. Eu também choro quando eu converto, eu não faço isso. Então agora eu vou entrar e mostrar para vocês, por dentro da Union Station, esse prédio histórico, belíssimo, que foi restaurado. Pode pegar trem para qualquer lugar, assim, desde o trem local, tipo o metrô, até mesmo o trem para o Canadá, tu pega aqui. Tá, meu filho? E também não vou ignorar um fator, que com certeza tu deve ter observado. Infelizmente aqui também tem, né, pobreza, como em todo lugar do mundo praticamente tem. Mas eu tenho visto muitas barracas, pessoas acampando na rua, assim, sabe, perto de estação, acampando em praças também. Quando eu estava na Califórnia, foi o mais chocante, tem vídeo aqui no canal, mostrando São Francisco e LA. Para mim, assim, foi demais. Porém, disse que tem menos, mas também tem. Mas aqui é bem seguro, assim, achei a cidade super segura para você andar com celular, carteira, tranquilo, tá. É só não dar mole mesmo. E olha só atrás de mim o que tem, Capitólio. É lindo, né, disse que é uma cidade muito linda. Olha que lindo esse lugar. Deus do céu, é surreal de lindo. Olha lá, meu filho, eles têm trens para vários lugares. Olha só que legal. Boston, Nova York, Fladélfia. Olha, tem restrooms, elevators, vamos lá usar o banheiro e pegar o metrô, que é para lá, para pegar o metrô aqui. E agora sim, agora eu comprei o bilhetinho ali e pegar o subway aqui embaixo. Dá para usar o quê? Moedinhas, notas ou cartão. Já veio aqui, eu separei 6 dólares, que vai eu, meu irmão e minha mãe, né? Então, como que a gente compra? Eu vou aqui, eu vou olhar, eu quero ir para o Farragut North, linha vermelha, o travel time, tempo de viagem, 9 minutos. Quando é a hora do rush, é mais caro. Se não é a hora do rush, é só 2 dólares. Então, 6 dólares para 3 pessoas. Então, é 2 dólares só pelo cartão do metrô e aí você vai pagar 2 dólares por passageiro, então são 8 dólares. Press it, complete. 8 dólares, aí vamos lá. Conta 5, cortar a alunação, me burro no fogo. Ih, cancelou, expirou o dinheiro. Sem estar o cartão, não está aí nessa palhaçada aqui. E aí, vou sentar aqui, vamos lá. Oh my God, conseguimos! Eu tentei, eu tentei, eu comprei um cartão e coloquei o dinheiro suficiente para 3 pessoas, mas não deixaram, bloqueou. Cada um tem que ter o seu cartão, acredita? Então, meu irmão está lá na maquininha, lá atrás, ele ali, comprando mais 2 cartões, um para minha mãe e outro para ele, mais 2 dólares. Então assim, vale por experiência, mas ficou tão caro, vai ficar o preço de um Uber, senão mais caro que um Uber para Casa Branca. Do nosso hotel para Casa Branca, dava uma meia hora caminhando, ou então daria uns 10 dólares de Uber, mais ou menos, tá? A gente vai gastar 12 dólares para ir de metrô até lá e ainda caminhar. Olha gente, experiência local, entendeu? Valeu. E o tiozinho desse, nós estamos com super ajuda, gente. Olha isso, ele deu até um passe, mostra o passe, mamãe. Um papelzinho, um special pass para a mamãe. Por quê? Porque ele viu que a gente já tinha papo, ele colocou tudo no mesmo cartão, falou assim, ai, deixa eu ajudar esses viajantes, aí perdidos, menino, vamos comprar um monte de cartão. Aí meu irmão comprou outro cartão e deu o passe para minha mãe, então a gente acabou ficando em 10 dólares. Olha lá o mapa aqui do metrô, viajantes, para vocês terem uma ideia. O nosso hotel está por aqui, do ladinho do Capitol, aí aqui é onde a gente está agora, que é a Casa Branca. O Obelisco, que é o monumento a Washington, aqui é onde está Lincoln Santado, aqui é Jefferson, muito legal. Gente, o FMI, International Monetary Fund, que máximo. E o nosso restaurante já está bem ali. E o nome daqui é Founding Farmers, e até uma brincadeira com o DC, porque DC é a cidade fundadora dos Estados Unidos, então como se fossem os fazendeiros fundadores. Legal, gostei. Aqui o ente em entrada que chegou, pedimos umas torradinhas com brie, geleia e massa verde. Olha a minha saladinha, o prato da mamãe, e isso é o que, é uma nhoque? Nhoque. Hum, com maixão. Tá bonito. Maixão. Nhoque com cogumelos, e joga de um sanduíche vegano, todo veganão. Média de preços aqui é de uns 15 a 20 dólares por prato. Chegou a continha, aqui olha que interessante, eles cobram uma taxa de 5% de auxílio pós-pandemia, taxa de recuperação, aí tem a taxa, o imposto, que é de 10% aqui, então a gente paga o total da conta foi 73 dólares, né, e 50. Aí essa taxinha, mais 10% de imposto, 84, 85 dólares. Olha, acho que eu nunca tinha visto moeda de um dólar, então vamos receber uma aqui. E queria falar também sobre lugares pra você comer, né, DC tem vários restaurantes legais, descolados diferentes, o céu de DC, ele é bem aberto, assim, então tem vários lugares pra você ver o pôr do sol, por exemplo, eu queria muito ir no lugar chamado Tony and Joey's Seafood Place, tem o Sky Dome, também é um restaurante super legal, que fica no Double Tree, a Rua 14, né, de Georgetown, tem vários restaurantes legais pra você comer, aqui perto também tem o Old Abbot Grill, tu pode adiantar ainda no Jack Rose Dining Saloon, ou até no Palm Restaurant DC, não tem muitos rooftops aqui, mas tem o Top of the Gate, que eu quero muito passar lá, parece que fica bem bacana, principalmente se você curte rooftops. Agora chega de falar e vamos para onde? Para a Casa Blanca, The Wine House. Como é que ia tomar outro café, gente, mas deixa a minha mãe, ela fica comendo brownie, tomando café o dia inteiro, Cook, Brownie, Pancakes. E cheguei nela via Hunters, a belíssima Casa Branca, olha isso, eles colocaram agora um Double cercadinho aqui, antigamente era só aquela grade ali, agora tem essa outra aqui, então a gente não pode chegar muito perto, só assim, tipo semi-perto, entendeu? Dá pra chegar até aqui, mas uma coisa boa é que dá pra você fazer fotos em paz, olha só, não fica ninguém na sua foto. Aí tu aproveita e vai lá no Instagram, me siga e conferir as fotos que eu tenho feito, os stories que eu tenho feito também, sistema pelo mundo, tá aqui ó, bonitinho. Bom, a Casa Branca é como se fosse o Palácio da Alvorada no Brasil, aqui absolutamente todo o presidente norte-americano morou e trabalhou, com exceção de Washington, sim, George Washington, mas não chegou a morar e trabalhar aqui não, até porque ela ficou pronta no ano de 1800, novembro de 1800, então ela tem mais de 200 anos, e na época ela custou 242 mil dólares, tu fala assim, meu filho, um prédio desse tá barato, né, 242 mil dólares? Ah, querido, na época, há 200 anos atrás, isso eram assim, milhões e milhões e milhões de doletas. E a Casa Branca foi também o primeiro edifício público a ser construído aqui em DC, e durante a guerra de 1812, ela chegou a pegar fogo, mas em 1817, ela tava reconstruída, belíssima e prontíssima, para que o senhor presidente continuasse trabalhando e morando aqui. E assim, ó, bem na frente da Casa Branca, tem uma galera, galera fazendo um rolê aqui deles, entendeu, uma galera meio brisada, uma galera assim, contando umas histórias, umas manifestações, outros acampando, várias excursões também, muita gente chegando e indo, aqui é bem concorrido. Lembrando que aqui é a frente da Casa Branca, Agora, uma coisa que pouca gente sabe, são os segredos da Casa Branca, que eu vou contar pra vocês, mas não aqui, lá do outro lado. Agora eu estou olhando para o Jardim da Casa Branca, ó, bem aqui a gente consegue ver parte de trás dela, e lá dentro tem mais de 130 cômodos, sendo 16 quartos de visita, e 35 banheiros, e não ia dar briga, uma família que morasse na Casa Branca, se ela brigar por banheiro, ela não tá certa. Ah, e quem deu o nome de Casa Branca, a Casa Branca, foi Roosevelt, em 1902. Outra curiosidade é que a Casa Branca, ela fica bem mais afastada da rua, do que qualquer outro monumento, aqui de si, tá vendo só? Tanto a parte da frente, quanto a de trás, ela é muito, mas sim, extremamente protegida. Isso porque a Casa Branca, foi feita como lugar de proteção máxima, pro presidente. O prédio é todo preparado, pra resistir a tiro de fuzil, a explosivo, as comidas que entram, são extremamente bem examinadas, pra ver se não tá acontecendo, nenhuma loucura, lá dentro, o ar da Casa Branca, é filtrado, e ainda, meu filho, tem detector de movimento, de presença e calor. Aqui dentro, é uma verdadeira fortaleza. Agora, um fato que você talvez não saiba, sobre Washington, DC, é que esta, é a cidade mais rica, de todo o país. E quando ela foi planejada, eles pensaram, em um projeto, bem europeu, bem francês, onde um sistema de grades, os pontos, se originassem em radiais. Assim, várias avenidas diagonais, com os nomes dos estados americanos, iriam cruzá-las, e tudo ficaria lindo, harmônico e simétrico. E claro, fácil de se localizar. Muita gente fala, que Washington lembra Brasília, e eu posso te falar, menino, lembra mesmo. Faz sentido, afinal, são cidades que marcaram momentos políticos, históricos, e se tornaram símbolos internacionais, de arquitetura e urbanismo. Tanto a nossa capital brasileira, quanto a capital dos Estados Unidos da América, Washington D.C. E vamos agora, algumas curiosidades, sobre Washington D.C. A cidade foi fundada, em 16 de julho de 1790. É um patrimônio histórico, dos Estados Unidos, desde 1966. Washington fica na costa leste americana, e próxima de várias cidades, icônicas e famosas, como Nova York, Boston, Filadélfia. A cidade fica às margens, do rio Potomac, conhecido como Nations River, na língua indígena, Potomac quer dizer, aquilo que nos é entregue, ou que nos é dado. 24 milhões, é o número de turistas, que Washington recebe por ano. Apesar daqui se chama Washington, os americanos, não costumam referir-se, à capital americana de Washington. Eles chamam simplesmente, de D.C. Pelo fato, de que o 42º estado norte-americano, Washington, que fica lá, do outro lado do país, tem o mesmo nome. Então eles usam D.C., que é distrito de Colômbia, para quê? Para poder diferenciar, e você nunca confundir. Quem vai para Washington, vai para lá. Quem vai para D.C., vem para cá. Uma das coisas que faz Washington, ser tão linda e bela, é que tem uma lei, regulamentando as construções. Nenhuma pode ser mais alta, que o obelisco, que o monumento a George Washington. E também, os prédios governamentais, devem estar sempre em evidência. Isso, meu filho, é uma lei federal. Uma lei federal. Por isso que o céu aqui, de Washington, D.C., é essa coisa linda, essa coisa ampla, bela. Você está em uma capital, e parece que em alguns momentos, você está no interior. E os prédios mais altos e modernos, ficam na cidade de Arlington, uma cidade próxima que a D.C. Isso faz com que eles consigam, manter o seu plano diretor, sem ficar construindo, grandes edifícios, pela cidade, e tudo se mantenha, como foi feito para ser. Hoje, a população de Washington, é de aproximadamente, 700 mil pessoas. Mas se a gente somar, a população de Maryland, e Virgínia, são os estados, que cederam a terra, para o distrito, a gente teria, pouco mais de 6 milhões, de habitantes, morando só nessa área. Está vendo? Só nesse pedacinho aqui. Sabia que o lobby, é permitido, aqui em Washington, D.C., falam que essa indústria, emprega mais de 100 mil pessoas. Sim, isso é uma coisa, bem diferente do Brasil, porque em Brasília, o lobby não é legalizado, já que é 100% legal. A melhor época, para você vir para cá, é normalmente, na primavera, ou no outono. Sabe aquela coisa, meio entre estações? Eu estou aqui em maio, e estou simplesmente, adorando, porque está um clima, super agradável, cerca de 20 graus, todos os dias, e o sol, já se põe umas 7h30, 8h da noite, aí você consegue aproveitar muito o dia. Em 2018, D.C. foi considerada a terceira cidade mais verde da América, pelo Wallet Hub. Ah, e aqui também, é uma cidade muito acolhedora para gays, negros, enfim, para pessoas de diferentes culturas e origens. Antes mesmo da Corte Suprema dos Estados Unidos, reconheceu o casamento homossexual. Em 2015, D.C. já reconheceu o casamento gay, desde 2010. É louco, né, a gente pensar como esse é um negócio tão recente, né, meu filho? Que há poucos anos atrás o casamento gay não era legalizado. E a capital americana, meu filho, é considerada um paraíso cultural, porque além dos 20 monumentos e museus que a gente tem no National Mall, tem mais de 200 monumentos e museus pela cidade para você entrar, visitar e aprender. Pedale também, pedala que é muito bom, é muito bom para você andar de bicicleta também, viu? Dica boa, meu filho, dica de quem ou quem está vivido, vivida aqui em D.C. 48 horas, mas já se sente vivido, um cidadão. Ah, aqui também tem três aeroportos, então tu vai ouvir avião quase que o dia inteiro, pousando ou decolando, independente de onde você esteja na cidade. Ah, e aqui temos a Suprema Corte Americana, onde é o Supra... O que? A gente tá vlogando, o que que tá falando? Tem uma manifestação ali contra o quê? Ah, o preço das milhas, gente, reclamando que a milha tá cara, a passagem tá cara, vem pro nosso curso de milhas, se você é inscrito no nosso curso de milhas, você não paga mais caro em passagem, tu aprende como pagar o preço das milhas, tem algum ponto que eu participo do seu curso de milhas? Aqui, ó, cupom de 10% pra você que tá vendo esse vídeo no nosso curso de milhas, sai na descrição desse vídeo, tanto curso de cartões quanto curso de milhas tá com 10%, sai na descrição desse vídeo, de nada. Gente, pode parar real, o cupom tá aqui, tá? Cega. Olha só, esse prédio aqui é lindo, é o Museu Nacional do American Indian. Mas a gente não vai entrar nele agora, a gente vai num museu que é ao lado dele, que eu tenho certeza que muitos de vocês que me acompanham aqui vão adorar conhecer, olha só. Não, era o Museu do Ar e do Espaço, esse museu aqui, só que ele tá fechado, fechado, só vai abrir daqui uns meses, entendeu? Só vai reabrir no final do ano. Mas ó, quando você vier pra Washington DC, que eu sei que você vai vir, não deixa de passar aqui, aqui tem um primeiro avião que levantou o voo dos irmãos Wright. Ou será que foi Santos Dumont que levantou o voo com o seu primeiro avião? Comente aqui, hein? Quem inventou o avião? Santos Dumont ou os irmãos Wright? É claro que eu brasileiro que sou, vou dizer que foi Santos Dumont, mas quero saber a sua opinião. Comente aqui o que você acha. Além disso, tem muita coisa legal, muita coisa bacana aqui nesse museu. E vamos seguindo nossa aventura aqui pelo National Mall. E vamos então à Galeria Nacional de Arte. Olha que bela. Olha o tamanho. É monumental, tá? É tipo assim, o Louvre Washington DC. Esse museu é simplesmente impressionante. Tanto na beleza quanto na coletânea de obras. A galeria toda ali, gente, tem mais de seis acres e mais de 140 mil obras de artes catalogadas. Aí tem obras como essa aqui, ó, de Thomas Cook, que contam histórias que é você nascendo, aqui é a sua juventude, aqui é a vida adulta. É legal você observar, né? Quando você está na vida adulta, você já começa a ser mais temente a Deus, o sombrio, né? Você começa a ver que sua vida é finita. E aí, aqui, ó, quando você é jovem, é tudo lindo, iluminado. Aí volta na vida adulta e aí quando você se vai, ó, você vê a linda e ir embora. Muito linda essa cena. Eu acho que esse aqui foi o primeiro carrossel do Instagram, entendeu? Que Thomas Cook criou. E ninguém nunca acredita o seu homem. E aqui, viajante, tu vai encontrar obras desde Monet, Picasso, até mesmo Leonardo da Vinci. Aliás, a única obra de da Vinci nas Américas tá aqui na Galeria Nacional de Artes de DC. Eu contei pra vocês, né, uma vez, num vídeo lá de Paris, no Museu de Orly, que Van Gogh foi um grande artista, mas que só foi reconhecido, né? Só foi ficar famoso depois que morreu. Aqui tem vários quadros dele também. E o mais legal é que é tudo grátis. As entradas em muitos museus e monumentos aqui em Washington DC é gratuita. Exatamente pra incentivar a cultura. Então dá vontade de ficar aqui, ó, sentado, curtir esse ar-condicionado que agora tá um calor. Agora, no caminho aqui, ó, tinham vários food trucks. Peguei o milkshake, custou 10 dólares, gente, é um absurdo. Mas peguei. Peguei e paguei. Só se vive uma vez. E aqui em vários lugares tu vai ver inscritos de Smithsonian. Vários museus, né? Tem várias coisas que são coordenadas por esse instituto. Então tu vai ver, tipo, isso é algum museu é porque faz parte desse grupo, dessa instituição de Smithsonian. Coisa muito fofinha aqui é que tem muitos quilos, viu, gente? Olha que fofo. Nossa. E agora cheguei nela que já foi a maior construção do mundo. Até fazerem a Torre Eiffel, esse obelisco aqui, que ainda é o maior obelisco do mundo, ele foi a maior construção do planeta até o finalzinho do século XIX. Ele foi feito em homenagem a George Washington. Um segredinho que pouca gente sabe é que dá pra você subir. Porque lá em cima tem um mirante, aqueles buraquinhos, aqueles furinhos lá. E lá de cima você pode observar a cidade de Washington, DC e ainda fazer boas imagens. Porque, meu filho, se tem um lugar que não é bacana tu voar drone é aqui em DC. Pode ser levemente perigoso. Então suba lá, faça boas imagens, curta a vista do alto do obelisco e aproveita também pra entender um pouco mais sobre como Washington é uma cidade planejada. Os ingressos são gratuitos, você tem que pegar exatamente aqui, também nessa cabininha, aqui nesse lugar, tu vai entrar aqui, vai pegar os ingressos, mas tem um detalhe. Os ingressos são por ordem de chegada. Então assim, meu filho, tu chegou, pegou teu ingresso, então chega lá às 7, 8 da manhã pra garantir o seu ingresso, bem cedo. Eu garanti o meu? Não. Não, porque eu tava dormindo, velho. Não, não vi tão cedo. E como a obra ficou 40 anos parada por causa da Guerra Civil, a gente consegue ver bem a diferença dos momentos em que o obelisco foi construído. Tá vendo os tijolinhos ali, ó? Dá pra gente ver bem a diferença de cor. porque outra parte foi terminada só 40 anos depois. E aqui do obelisco a gente vai pra lá pra tentar pegar esse pôr do sol no monumento a Abraham Lincoln, um dos presidentes mais icônicos que esse país já teve. Agora a gente tá no memorial da Segunda Guerra. Olha só que lugar mais lindo e claro, né? Um lugar pra gente pagar respeito a quem morreu nessa triste batalha. E aí em cada um desses postes aqui tem uma homenagem pra um estado americano. Então tu vai ver Nebraska, Virginia, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Havaí. Aí aqui, ó, cada uma dessas estrelas representa 100 pessoas que morreram durante a Segunda Guerra. São cerca de 4 mil estrelas porque morreram mais ou menos 400 mil americanos só na Segunda Guerra. Os Estados Unidos só teve mais mortes do que na Segunda Guerra Mundial quando rolou a Guerra Civil Americana onde 600 mil pessoas morreram. pra quem é curioso e gosta de história esse lugar é que tem uma importância muito, muito, muito grande pro mundo. E eu contei pra vocês como que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Eles estavam tranquilos vivendo a vida deles, digamos assim, quando aconteceu o ataque a Pearl Harbor. Vocês se lembram disso? Se você não se lembra não tem problema porque no canal tem um vídeo completíssimo onde eu vou até o Havaí, até Pearl Harbor e mostro pra vocês exatamente como tudo aconteceu em Louco. Tá aqui no canal. é só colocar Esteban Pearl Harbor que vai aparecer. Ó, e antes da gente chegar no memorial a Thomas Jefferson tem o Museu do Holocausto. É um museu muito interessante. Se vocês puderem, entrem. Exatamente pra que as atrocidades nunca mais se repitam. E agora cheguei no monumento a Thomas Jefferson que foi o terceiro presidente norte-americano. Mas e por que Thomas Jefferson tem um monumento deste tamanho que fica aberto 24 horas e também não cobre a entrada? Porque Thomas Jefferson foi considerado um dos principais pais fundadores. Um dos principais presidentes que ajudou os Estados Unidos a ter a forma de Estados Unidos que ele tem hoje. Ele era um republicano, ele defendia muito o republicanismo contra o imperialismo inglês que naquela época mais ou menos 1800 e pouquinho, ele deixa o cargo em 1812 quando tem a guerra entre Estados Unidos e Inglaterra. Meu filho, nessa época é quando os Estados Unidos começam a se tornar um país unido, começam a descobrir quais são os seus ideais e ele via muito que os Estados Unidos, que um país bem estruturado poderia ser uma grande potência para você realizar os seus sonhos e alcançar a sua liberdade. E também foi um dos principais autores da Declaração da Independência dos Estados Unidos da América. Bora agora conhecer o monumento dele por dentro. A vista aqui é linda, é linda a vista do obelisco. Gente, sério, de se você ganhou o meu heart. Aí embaixo tem o museu e a entrada do museu é na lateral. Tá vendo? Do ladinho dele tu vai entrar aqui e pá, pá, pá tem o museuzinho. Tchau. E assim que a gente sai do monumento a Roosevelt, a gente já cai no monumento a Martin Luther King Jr. Ele foi um dos principais ativistas que defendia os afro-americanos e lutava pelos seus direitos. Ele chegou a ganhar o prêmio Nobel da Paz, mas infelizmente foi morto em 1968. E até hoje ele é considerado um grande herói. Olha só, até hoje tem gente que faz homenagens ao Martin Luther King e também outros presidentes que deixam flores em monumentos. Viajantes, eu tô emocionado com esse monumento aqui. Os americanos, eles lutaram nos anos 50 na Guerra das Coreias. Se você é novo aqui no canal, não tem problema. Eu tenho duas playlists. Uma que eu mostro a Coreia do Sul outra que eu mostro a Coreia do Norte. Esses dois países que antigamente eram um só país, até antes da Guerra das Coreias, dividi-los em Coreia do Norte e Coreia do Sul, eles sofreram um conflito muito sangrento. E os Estados Unidos mandaram tropas pra ajudarem a Coreia na guerra. Aqueles tem um memorial aos veteranos de guerra que lutaram de 50 até 53 na Guerra das Coreias. Lembrando que a Guerra das Coreias não acabou. Até hoje essa guerra existe, viajantes. Só que foi assinado um tratado de cessar fogo. Então, por hora, a guerra está parada, digamos assim. Bom, vai assistir meus vídeos da Coreia que eu explico absolutamente tudo em louco, né? Que eu vou até lá contar a história pra vocês. Se você olhar bem, a gente consegue ver, né, vários rostos de soldados que formam, se a gente olhar de longe, o formato de uma montanha. Porque a Coreia, ela é uma região muito montanhosa. Vão muitas batalhas traçadas em montanhas por lá. Olha a feição, que bem feito, gente, esse monumento. Muito, muito lindo. E agora, eu termino meu dia no memorial a Abraham Lincoln. Eu vou contar um pouquinho da história pra vocês porque que Abraham Lincoln é um presidente tão falado, tão querido, tá até na nota de 5 dólares, gente. Esse rapaz aí fez alguma coisa de importante. Lincoln foi o 16º presidente americano e o primeiro a ser assassinado cruelmente. Ele tava num teatro quando veio alguém por trás e pá, deu um tiro nele. E foi ele quem instituiu o Thanksgiving, o dia de ação de graças, como um feriado nacional. Era uma pessoa que é muito grata. Grata, gata, gata, gato, não sei, gato, não sei, mas grato ele era. Gato, acho que não tão gato. Aqui é a foto dele. Você decide, você comenta aqui pra mim. Ele era grato e gato ou apenas grato? Bom, além de ser uma pessoa muito grata, uma das coisas que fez Lincoln ser um presidente tão marcante foi que ele conseguiu colocar um fim à Guerra Civil norte-americana e finalmente acabar com a escravidão. A escravidão era um assunto muito, mas muito intenso aqui nos Estados Unidos e a Guerra Civil assim, matou muita gente. Como eu falei, a Guerra Civil matou mais gente que é a Segunda Guerra Mundial. É muita gente morrendo numa guerra do próprio país. Estevam, como você sabe disso? Porque eu sou o quê? Eu sou vivido. Tô falando que eu sou uma pessoa vivida aqui em The City, eu já tô aqui, mastiguei os livros de história. A vista daqui de cima é muito surreal porque a gente tá numa das extremidades do National Mall. Então daqui eu consigo ver o obelisco, o monumento a George Washington e também eu consigo ver um espelho d'água que reflete o obelisco. Lá no fundo tem o Capitólio e foi bem aqui do alto também que Martin Luther King fez aquele discurso de Eu Tenho Um Sonho, I Have a Dream que ele fez aqui pra mais de 250 mil pessoas que estavam aqui embaixo reunidas para assistir e ouvir Martin Luther King falar. Olha a visão que ele tinha que arrepiante. Imagina isso aqui cheio de gente. Fotinho na tela, tá aí, o pessoal vê a coisa mais linda. Agora eu vou entrar e mostrar pra vocês a estátua de 19 metros que tem dele. É muito realista os detalhes, o rosto, as mãos, tudo que vocês vão observar e também observem tem 36 colunas que fazem uma homenagem aos 36 estados que haviam nos Estados Unidos quando Lincoln foi morto. Veja, mas Washington não é só monumentos, estátuas, museus, é muito mais que isso. Vamos conhecer agora Georgetown, a parte mais charmosinha e mais fofinha de Washington. Dá pra ir a pé? Dá pra ir a pé, mas eu vou o quê? Vou de Uber. Tô exausto. Tô exausto sim, gente. Sausto! Espero que seja muito bom, Thiago, esse cupcake. Pelo amor de Deus, Brasil, olha essa fila que a gente vai enfrentar por vocês pra poder provar e dizer se é bom. Gente, tá acabando os cupcakes, socorro! Olha isso! Esse lugar é um sucesso, nunca vi, gente. Tem acho que tipo 3 cupcakes só que sobraram. Olha, isso é do vazio. A amiga lá pegou o penúltimo, acho. Dois ou seis, é de penúltimo. Meu irmão descobriu por causa de uma série chamada DC Cupcakes. Ali, ó, tem só mais aqueles dois. Minha, 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 minha. Gostou sim. E o quê, Thiago? E tem duas pessoas de nossa frente. Ou seja, ficaríamos sem. Ai, acabou. É isso, ó. Essa loja é um sucesso, gente. E acabaram os cupcakes. Eles conseguiram. Olha, últimos clientes, últimos cupcakes, eu não tô acreditando que eles conseguiram. Nunca vi um lugar, meu filho, que vende cupcake igual esse lugar aqui. Socorro! Adorei, a gente conseguiu os cupcakes, mas antes de comê-los, vamos o quê? Jantar num restaurante chamado Filomena. Eu vi, ele foi muito recomendado, muito bem ranqueado aí. Eu dei fuçando nos blogs, nos Instagrams, nos Googles, e pareceu bacana, de que eu vou dar pra vocês ou não. Já já eu compro. Olha lá, pedimos aqui uma burrata, achando que ia ser uma burrotona, uma burratinha, pocket. 20 dólares aqui a burrata. Delícia. Bom? Delícia. Olha, eu pedi pra mim essa pasta, que é um frango com vodka em regatone, menino, uma delícia. Vamos ver se o gosto tá bom. Thiago pediu os legumes também, estão chegando as coisas. O meu, yes please, meu prato foi 34 dólares. Eu achei o restaurante assim, bem carinho. Thank you. Gostou, mamãe? Adorei. Muito bem. Eu gostei, super bom, super diferente, me lembrou muito um bar uma vez que eu gravei em São Paulo chamado Grosófila, que é uma decoração bem doida. Os preços são um pouquinho mais salgados do que os outros restaurantes que a gente foi, mas ele é bem, bem, bem gostoso. Estamos lindos. Tudo deu 150 nos freios, uns 50 dólares por pessoa, mais projeta. Bom, aqui em Georgetown tu vai ver que é um lugar que se difere muito do restante de DC. Tanto lugar legal pra você olhar e passear aqui por Georgetown que, na verdade, esse bairrozinho merecia um dia inteiro da sua atenção. Ele é tão antigo e tradicional que, na verdade, ele surgiu antes mesmo da capital, em 1751. E, na verdade, Georgetown nem era um bairro, era uma cidade de Maryland, o estado americano. Só que aí, foi incorporada a DC algumas décadas depois, se tornando um bairro da cidade. E também aqui, tu vai encontrar o famoso cemitério de Arlington, onde foi enterrado John Kennedy e o marco zero da cidade. O ponto que mede no mapa americano todas as distâncias. O ponto zero. E viemos de entrar num restaurante chamado Dan Monaco. Estão com você, descobriu, pesquisando, pesquisando na internet, pertinho do hotel, 500 metros do hotel, restaurante. Não fiz essa reserva, mas parece muito bem avaliado, muito joia. Olha os preços, viajantes, os drinks aqui nos Estados Unidos é todo caro, beber álcool nos Estados Unidos é muito tributo, é muito caro. Então, aperol Spritz, 12 dólares. Cada taça de vinho é 13, 15, 18 dólares. Mas aí, tu consegue pedir uma garrafa joia também por uns 40, 50 dólares, fica bem mais barato. Tipo, 40 tem por 39, 36 dólares uma garrafa, aí vale mais a pena. Olha só, eu pedi esse franguinho aqui, 22 dólares. Minha mãe e o Thiago pediram esse espaguete vegetariano. Cheque o vinhozinho. Hoje eu compartilho com vocês mais dicas, eu gostei muito do restaurante, ele é bem bacana, com bastante história. Muitos senadores, políticos, vêm aqui, vinham e vêm aqui. E de sobremesa, um creme brûlée e uma lemon curd pie. 8 dólares cada uma, mais o que aconteceu, Thiagueira? Ele veio de presente pra gente. Sério? Foi assim, um brilho, ele falou assim, parabéns, gostei de vocês. Olha lá, mais de 40 anos, os senadores e presidentes dos Estados Unidos vêm comer aqui. É muito tradicional. Olha, The Nanny, eu adorava ela, friend. The Nanny. Ai, adorando. Adorando DC, que lugar lindo. Viemos agora jantar num lugar chamado El Tejo, que tá bem aqui atrás. E olha que gracinha, viajantes. Eu tô na mesma avenida do meu hotel, tá? Eu só sigo em frente e a gente começa a ver essas casinhas no estilo bem britânico, sabe? Bem bonitinhas, olha isso. Coisa mais linda. Essas casas no estilo vitoriano, sabe? Ai, eu acho coisa mais linda. E eu espero que você tenha gostado de conhecer o Washington DC comigo, a capital americana. Dedão pra cima nesse vídeo se foi bacana pra você. Se inscreva no canal e não esquece que você é um ser humano incrível e pode chegar onde você quiser. Eu desde criança sonhava em conhecer DC e olha onde eu vim parar, olha onde a vida me trouxe. Então nunca esquece, viajantes, se você tem um sonho e quer ir pra algum lugar, é sonhar, se planejar e correr atrás do seu sonho que ele pode acontecer. Lembrando que na descrição desse vídeo você vai encontrar vários cupons e links de desconto pra sua viagem. Independente dela ser nacional ou internacional, tem vários links aqui que podem te ajudar. E se você também quiser apoiar o projeto, as viagens, o canal e ajudar a fazer esse canal crescer cada vez mais, tu pode se tornar um membro. E além de benefícios como stickers, participar do nosso programa de fidelidade, você, viajante, vai ser bem exaltado e destacado nos comentários, lives e tudo bom. Falou, vejo vocês no próximo vídeo. Lembre-se sempre que tu tá aqui, meu filho, pra viver e não só pra existir. Tchau, tchau, viajante.